Nós seremos odiados. Essa talvez tenha sido a frase mais icônica, simbólica, impactante de Ferran Soriano quando tratou sobre a temática Bahia e City Football Group. E aos poucos a gente já percebe de forma clara como o Bahia incomoda muita gente. Desde a janela em que as movimentações de Caio Alexandre, Gianluca, Everton Ribeiro e companhia geraram um certo impacto, levantaram discussões pouco vistas em outras oportunidades como a discussão do fair play financeiro. Até agora com o Bahia fazendo um bom início de campeonato brasileiro você percebe o rebuliço de diversas equipes, torcedores e etc. sobre o Bahia e a sua performance, o seu desempenho até agora no Campeonato Brasileiro da Série A. E dessa vez um torcedor do Botafogo. E aqui eu não vou, de certa forma, atacar o Botafogo ou direcionar a minha crítica ao Botafogo porque eu sei que esse pensamento é específico de um torcedor mas indiretamente eu vou ter que trazer aqui algumas questões históricas para a gente poder levar em consideração ao fazer uma análise comparativa entre as equipes. E o torcedor do Botafogo falou sobre Bahia e Atlântico-Paranense estarem na parte de cima da tabela. Ok, vamos para mais conteúdo aqui no canal. Fala na ação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Vamos começar trazendo aqui o melhor em campo desse jogo contra o Fortaleza. Voto popular, voto da torcida. Gabriel Xavier, mais uma vez, sendo escolhido o melhor dentro das quatro linhas. Com ele em campo, o Bahia ainda não perdeu nesse brasileiro da Série A. Ainda não perdeu nesse ano, na realidade. E a gente precisa destacar isso. Ótima partida de Gabriel Xavier, apesar daquele lance ali de Machuca, que Marcos Felipe fez uma defesaça, ele fez um bom jogo, mais um bom jogo no geral e merece ser reconhecido. Outro que fez um grande jogo é Jean Lucas, que inclusive fez o gol salvador, o gol que garantiu os três pontos do triunfo para o Bahia. E ele concedeu entrevista para ter esportes. A gente vai trazer mais uma parte dessa entrevista. A gente falou um pouco dessa fase goleadora, você falou um pouco da sua preparação e tudo, mas tem uma preparação física muito importante nessa sua temporada, porque a torcida do Bahia, você já deve ter visto, fala que você tem mais de um pulmão. E você é o jogador com mais minutos na temporada, se a gente não contar o amistoso principalmente. Então é algo que mostra a sua importância, mas também o seu comprometimento com esse processo da evolução do time. Eu acho que isso também é fruto do trabalho que eu venho realizando aqui no clube, que tem excelentes profissionais. A pré-temporada que eu fiz também foi muito boa e eu vinha trabalhando no Rio de Janeiro para chegar bem aqui. Então acho que agora eu estou desfrutando desse momento, estou podendo estar em campo em todas as partidas. É claro que eu respeito meus companheiros de equipe também, mas o tempo que eu puder estar em campo para estar ajudando o Bahia, eu vou estar em campo, dando o meu melhor, dando o meu máximo. Então acho que é isso que eu venho fazendo. Sou o jogador com mais minutos, mas acho que isso é fruto de todos os jogadores também, que vêm me ajudando, o Rogério. Então acho que a gente tem que ir por mais, que tem muita coisa por vir ainda. Você falou em por mais, é o melhor início do Bahia na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E é um time que foi evoluindo desde o início da temporada. O que você vê hoje que é a principal força desse Bahia, o que você atribui esse grande momento do time? Acho que a gente gosta muito da bola, a posse de bola. O Rogério cobra a gente, quando perder a bola, recuperar logo a bola no campo adversário. Então acho que é isso que a gente está fazendo muito bem nesse início de temporada, que vem dando muito certo. Então acho que a gente tem coisa a acrescentar ainda, é só o início da temporada, mas a gente está muito bem e todos os jogadores estão muito felizes com esse início de temporada. E, Jean, início mesmo de temporada, teve um momento que vocês foram para Manchester. Claro, o Bahia agora parte do Grupo City. Me fala um pouquinho dessa experiência. Foi bem importante, porque foi no momento que você chegou para entrosar. Me conta um pouquinho. Ah, foi uma experiência incrível. No início eu não poderia aparecer, né? Sim. Porque ainda não tinha assinado o contrato, então estava um pouco agoniado, estava treinando separado. No dia da foto que teve com todos os jogadores, todo o elenco do City, os caras não queriam que eu fosse participar. Eu falei, não, eu vou participar. Então eu botei a touca até aqui assim, botei o negócio, uma viselinha até aqui assim, fiquei só com os olhos. Falei, eu vou participar. Se alguém perguntar onde tu está, eu vou falar que eu era aquele ali, que estava tudo tampado. Mas foi uma experiência incrível, assim, estar ao lado de grandes jogadores, como o Kevin De Bruyne, o Foden, o Haaland. Então foi uma experiência incrível. Conhecer o CT deles, que é sacanagem de excelência. Então acho que foi uma experiência incrível que todos nós tivemos. Teve algum momento, assim, ou com algum jogador, ou com o Guardiola, que você teve, que você guarda? Alguma coisa assim curiosa que você possa contar? Acho que eu, os gols que eu estou fazendo foi porque eu dormi lá no quarto do De Bruyne. Pertei a mão do Guardiola, pertei a mão do De Bruyne. Então acho que é um momento que eu nunca vou esquecer, que é um treinador muito grande, é um excelente jogador também, grave, de Kevin De Bruyne, um dos melhores do mundo. Então acho que foi um momento inesquecível. Que resenha massa. Claro que é brincadeira, né? O fato de que dormiu no quarto do Kevin De Bruyne, por isso que está fazendo gols. Mas é bacana, né? Você ter a sensação de pertencimento com o City Football Group, né? De viver essa experiência, de ter a oportunidade de estar perto desses caras. Mesmo que você é ali só na presença, você aprende ou pelo menos se torna um estímulo para que você queira aprender com eles, né? Muito bacana, muito legal essa entrevista de Jean Lucas com a Clarinha Albuquerque lá na TNT Sports, confira lá na íntegra. Para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, meus amigos, vamos trazer aqui uma declaração que eu vi no Twitter, até retuitei lá, dando risada e tudo mais, levando na ironia, porque acho que é a melhor forma de conduzir uma situação como essa. Esse dia o torcedor do Botafogo, a página é Botafogo Indy. Na moral, estou incomodado com a Atlético-Panense e o Bahia na parte de cima da tabela. Porra, voltem para os seus devidos lugares, está matando a estética da tabela. Ele falou isso aqui de forma irônica, né? Para mim, está claro aí, foi um post para poder atingir os torcedores do Bahia, da Atlético-Panense, depois chegar e falar, ah, sentiu, está vendo aí? Sentiu, não sei quem, aquela brincadeira besta de rede social que a gente vê por aí. Então, o intuito foi esse, o intuito foi mais do que claro. Só que isso gerou realmente como ele imaginava e procurou executar uma revolta de torcedores do Bahia, vários torcedores aqui respondendo, dando risada, falando meu Deus, você torce para o Botafogo e tal, isso aqui é realmente algo que faz sentido com todo o respeito do mundo ao Botafogo, também é uma instituição grandiosa, mas tem a mesma quantidade de títulos brasileiros que o Bahia, o mesmo nível de relevância aí que o Bahia, até menos torcida, talvez, talvez não, acho que tem menos torcida do que o Bahia, e aí surgiu esse comentário. Mas é bacana ter esse tipo de comentário, porque ele foi apenas uma fagulha, né? Um ponto, da ponta do iceberg, assim, uma besteira, tipo, com o intuito de ser irônico, de atingir meio que na resenha e tudo mais, mas é um sentimento que vai permear muitos torcedores, tá? Pode ter certeza disso. Já permeia muitos torcedores, né? A imprensa nacional, quando vai discutir, trata como algo, assim, né? Nossa, revolucionário, uma mudança de paradigma profunda, e fala, não, não esperava ver ali e tal, e não sei o quê, né? E tenta exaltar o que tem sido construído por aqui, mas você percebe que qualquer publicação em rede social, de notícia, de informação, que tem relação direta ou indireta com o Bahia, parece uma porrada de torcedores de outros times revoltados, falando mal do Bahia, falando que é 10%, falando disso, falando daquilo, sendo que o torcedor do Bahia não tá se sentindo menos Bahia porque pertence ao City Futebol Grupo, né? O torcedor do Bahia tá se sentindo, na realidade, muito mais orgulhoso, né? Muito mais feliz em estar vivendo essa realidade, essa situação. Então, enfim, tá aí o post, né? E como o Fernando Serena disse, realmente seremos odiados, meu amigo, e continuaremos incomodando, pode ter certeza disso. E eu gosto demais de incomodar, é uma delícia incomodar, é uma maravilha. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste, e você?